Você aqui da família JZ e está à procura de um PC Gamer ou um Monitor Gamer também? Vá lá na cia-pc.com.br, a Cia PC Informática tem tudo pra você no melhor expresso e as melhores condições. Link na descrição. Pô mano, tô no maior lazer aqui. Pô, mas hoje eu queria meter o louco caloma, mano. Comi aí, valeu aí ô restaurante, é nóis, nova esquina. Valeu alemão. Ô, valeu, valeu. E aí Loma, é você parceira? E aí mano? Tranquilo? Tranquilo. E aí mano, tá caindo a noite aí já? Já fechou a biqueira lá mano? Já fechei mano. Aí sim tio, ó, o bagulho é o seguinte mano. Você já fechou a biqueira mano, e quanto que vendeu bem hoje? Vendeu bem mano. Então aí tá de bolso cheio, certo? Certo. Já fez a contagem, deixou o que é parte do crime, da facção, do disciplina, você já deixou guardado lá? Sim. Aqui no mesmo lugar? Morou, flammei baixo porque o Zé Polvinho aqui pode ouvir né mano? É mano. Aí mói. Mas aí, você tá mó boa zona hein, de dar uma volta aí. Nossa. Eita nóis. Aí menino, o bagulho é o seguinte mano, eu já tô, você tá vendo? Tô com a camisa de silver aqui, tênis da Sadidas. Sim, tô vendo. Aí mano, eu podia dar um rolê hein mano, só que você não tá tão bem vestida não né, pra dar um rolê numa balada aí né? Não. Você quer ir lá na sua casa? Eu espero você mano, se trocar. Quero ir lá mano. Vai lá na sua casa então. Só tô escutando, deixa eu desligar o som aqui ó. Talvez o som do, do bonde se revelou aí dos pestinhas né mano? Será que eu vou fechar aqui? Vai, eu te sigo aí pra sua casa aí. Demorou, sai aí. Demorou, hoje eu vou descobrir onde ela mora, essa safada. Hoje. Você não sabia onde ela morava aqui não tipo. Caramba, a motinha dela tá com tudo. Ó. Você pilota bem hein. Valeu. E aí? Ah, vamos saber, em frente a casa rosa. Vou te esperar aqui hein mano, com o gol, goleta aqui. Demorou. Demorou? Nossa, o golzinho tá como hein mano, vidro fumei ó. Tá te indo mano, esperar ela se trocar lá. Colocar uma roupa mais da hora mano. O bagulho é louco. Olha só, vai cair pra balada. Hoje a gente vai curtir. Hoje é nada de vender droga, nada de... Essas paradas aí né mano. Só faltar o vinho nóia, encher o saco aí mano. Querer droga. Bem agora da hora do lazer hein mano. Tá tirando mano. Aí velho, se falar pra você, não é fácil não velho. Vou ficar aqui esperando ela aqui. Caramba, não ia demorar pra se trocar né velho. Pô velho. Tem paciência em esperar ela aqui né truto. Ai velho, tô no lazer aqui. Pô. Só esperar aqui mano. Caramba velho. Ô Loma, vamo logo mano. Tô aí. Demora. O que que cê quer maluco? O que cê quer aqui doido? Cê quer esse cigarrinho aí? Caramba mano. O que que cê quer? O que que cê quer? Mano, hoje tá fechada a firma. Não tô vendendo essas paradas hoje não, tá ligado? Hoje é dia do lazer. Ô meu irmão. Dia do lazer mano. Que isso? Você vestir as pessoas e me falar que é dia de lazer mano? Pô. Ô meu irmão, cê quer um bagulho aí na biqueira amanhã às 8 horas da manhã e tá aberto aí, tá entendendo? Só amanhã? Só amanhã. De noite não vai ter ninguém trabalhando aí por aí. Ô como é que vou fazer com o vício mano? Hoje é dia de sucesso. Como é que eu vou fazer com o vício mano? Passeiro. Ô se vestir as pessoas e fecha aí mano. Não tá contente? Vai em outra biqueira mano. Vai em outra favela. Lá tem uma favela do Ponta Galo. Vai lá e compra lá. Não, não. Lá é meio... Pô lá é ruim de comprar velho. Dá boia daqui pô mano. Cê quer da boa? Cê quer da boa mano? É isso, cê quer da boa, né? Então toma da boa. Cê quer da boa? É da boa. Loma. 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 Pega aquele canivete lá. Aham. Tá fumando ali cara, viciado. Pega o canivete, uma faca. Vamos apagar cima da luz. Aí mano. Ó, o bagulho é o seguinte parceiro. Cê sabe que cê tá incomodando, eu sou aqui o chefe do tráfico e cê tá incomodando dentro da minha comunidade, tá entendendo? Não, você tá errado. Não vem me desaforar. Você tá errado. Você tá errado. Cê não vem me desaforar não. Rapá, maluco como você, sai um da favela tem dez. Eu não preciso de maluco viciado mais não. Tô meu cliente, tô é tratado com respeito a partir do momento que cê dá respeito e que cê fala comigo. Baixa o tom dessa voz. Tá errado o que parceiro? Tá errado o que parceiro? Loma. Fala serviço mano. Tá tirando. Fala serviço. Vai, 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 vai. Paga no chão. Vai. Já foi? Ai caramba, cuidado. Eita mano, cê tá louca mano. Como foi tio? Nossa mano, cê é louca. Me assusta assim mais não mano. Vê se rasgou minha camiseta aí. Não, rasgou não. Nossa mano, cê é louca mina. Cê tá louca. Eu sei que cê é cheio de tirar onda né, ficar zoando. Mas calma aí doido. Qual foi véi? Cê é louca. Eu não sei querer, foi mais. Cê matou do coração ali. Arrasgou minha blusa pô. Rasgou nada. Não, não, não. Fala que é estilo igual essa calça aí. É, tá com a finturex. Vambora lá. Marca lá no... Sabe aquela balada lá do Ziquinho lá? Hum, lá da Ziquinho? É, marca aí que deve tá lá. É... Esqueci o nome dela. Ah, tô ligado. Tô ligado. Já marquei. É por aqui mesmo né, que negócio é né? Isso, só sai da favela aí. Demorou então mano. Vamos lá que já tá caindo à noite. E esse gol aqui mano? Ah, esse gol aqui é roubado mano. Relaxa. Se tiver brito, sai da fuga. Relaxa mano. Não tem medo de polícia não, tá ligado? Golzão da hora hein. É gol... É, vai pra onde aqui? Pra direita? Vai pra esquerda aí. A minha mais ideia é você achar numa onda. Pra onde? Você pega a estrada aí. Daí você vira direito. Aqui né? Isso. Demorou mano. Não, não mano. Só seita mesmo. Olha o cara com o faro apagado velho. Ixi. Não, tem os ninguém que andam a faro apagado aí mano. Por causa da favela né. Eita. Você viu o acidente ali? Passei debaixo do carro velho. Eita. Nossa mano. O cara bateu de frente com o outro e capotou velho. E aí, tô indo certo? Só ir reto? Tá, tá indo certo. Pode ir reto. Não demorou. E aí, você tá empolgadona velho? Eu vou pegar a copa tio. Você lembra aquele dia que você tirou a roupa pra mim? Ah. Aí chegou o carioca lá e estragou o esquema? Ah. Pô, a gente não é podia fazer aquele mesmo esquema na balada hein. O que você acha? Não é fazer o proibidão. Pode ser né. Vai fazer aquele amor gostoso lá no cantinho da balada hein, sua gostosa. Pode ser, vai. Pode ser? Você não tá animado? Mas se não tiver animado, nem rola hein tio. Ah, então vamos. É isso que você tava esperando que eu te chamasse né, seu sem vergonha. Lógico. Pra onde que eu ia levar? Direita. Direita. Não, esquerda. Meu pai amado minha filha. Fala logo onde que é o bagulho tio. Tá de puxarra mãe. Vamos embora. Retão? Vai retão? Retão. Demorou mano. Aí sim. Só vamos no lazer mano. Nossa. E se mexer com o nóis. E aí? Eita. Passou, passou. Então vira ali na próxima. É as esquerdas. Isso. Segura aí mina. Eita. Estou segurando. Eita nossa, passei no meio dos dois carros. Sou mito hein. Ixi. E aí? E agora? Pera aí. Ahn. É lá pra trás. É pra cá? Não. Oxe mano. Vira aí, vira aí, vira aí. Aonde mano? Isso. Agora você vai reto e vira direito. Esquerdo. Meu pai. Tô deixando eu louco menino. Como eu soube que você fumou mano? Você tava loucona mano. Eita. E aí? Vai reto? Pera aí. Pera aí. Pode ir? Vai. Mas você tem certeza mano? É perto da praia mano essa balada. Oxe. Não. Pera aí meu GPS bugou aqui. Agora vamos por aqui mesmo mano. Nem sei pra onde a gente tá indo. Mas vamos embora. Vamos por esse caminho mesmo agora. Vou virar pra direita aqui. Vira aí. Meu GPS bugou fi. Nossa mas você aí que bugou. Bugou só a mente de jeito de erva aí. Fumando grama junto com batata. Começou a travar. Tá fumando grama. Aqui peraí peraí. Vira, 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 vira esquerda. Esquerda mano? Você tá tirando. Vai pra favela mano. É pra balada que nós temos que ir. Pode virar esquerda. Vai por mim. Qual foi? Não, peraí, peraí. Vou botar bugado. Virei direita. Viu mano? Viu mano? É pro centro essa balada. Você tá fazendo eu voltar pra periferia velho. Deixa eu explicar. É porque eu tô com tudo entre esquerda e direita. Mano, ah liguei meu GPS aqui mano. Agora vamos de boa. Pode relaxar. Mas aí Lombas. Você ficou sumido? Foi viajar, é? Lógico né? Ah, tem que tirar um dia de descanso. Ah, tá certo né mano. Tem que tirar né, né? É ser humano também né? Sim. É, você falou mesmo que ia tirar um dia de descanso e ia ver seus parentes lá. Problema familiar, pá. Mas aí, curtiu o que? Foi na Embaixada Santista lá? Curtiu a praia? Lógico né? Aí sim mano. Agora é louco. Aí eu vi alguns amigos meus. Vixe, o rolê foi intenso esses sete dias aí. Aí é louco hein mano. Fumou do verdinho, do amarelo. Lógico. Levei do bom e de melhor né. Aí sim mano. Agora é louco hein menino. Segura aí que eu vou apertar o botãozinho aqui ó. Só segura. Vixe, tô segurando. Só vamos hein. Agora é louco ó. Chegar logo nessa balada aqui né? Vida louca. Não é pra ser má formiga porque não é respeitar a lei não filho. Nossa mano. Vixe. Agora é a lei. Prazer respeitar a lei mano. Nós é a lei. É isso aí. Gostei filosofoso. Ó a calçadinha aqui. Ó, ó. Nossa papita. Tô manjando demais hein. Gostou né. Nossa. Tirei a fina do retrovisor do maluco ali hein. Você gosta né mano. Você sente o T maiúsculo né. Quando acelera. Lógico. Vambora hein. O T maiúsculo é um Tzão né. E vamos parar aqui ó. Nessas vagas aqui. Eu vou virar. Vou virar o carro. Aí Loma. Tá preparado pra curtir hoje? Lógico. Chegamos aí no. Seja bem-vinda mamamas. Falada mamamas. Mamamas. Vambora hein. Só vamos curtir hein. Desce aí. Peraí. Vou nesse aqui. Ó. Parei certinho cá. Apagar essa área azul aqui. Mano. Acabei de perceber. Eu sou muito dark velho. Muito o que mano? Muito dark. O que é isso tio? Tô usando muita coisa preta. Pois é mano. Tira essa arma da cintura. Isso não vai dar bosta hein mano. Vixe. Vamos assim mesmo. Não dá nada não. Fala que ele é. Ah mano. Suborno. Segurança aí. Suborno. Segurança aí. Já é. Já é. Aí não tá aí não. Você tirou o porte. Ainda bem que você usou o dinheiro pra alguma coisa. Você pensou né. Vixe. A bala tá vazia ainda hein mano. Que estranho bem. Aí que é bom. Aí que só tá na idade aqui. Vixe. Tem um cara lá no canto lá. Chega aí mina. Cadê o ceilão? Tô aqui ó. Pode crer. Aí mano. Vamos nesse escurinho aqui ó. Vamos fazer aquilo. Bora. Vambora mano. É agora. Aproveitar que não tem ninguém na bala. Depois que chega vai moear. Não mano. Você vai fazer isso aí não mano. É outra parada mano. Fica de costa aí. Vai vai vai. Fica de costa gostoso. Vai. Pera aí. Pera aí. Vem lá abaixo mano. Senão vai dar bota. O barman não tá aí ainda não mano. Isso mano. Vou dar um tapinha aí primeiro. Ai. Eita prela. Não tem ninguém aqui. Ainda bem mano. É agora hein. Vou abrir o zíper hein mano. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver esse cara. Eita prela. O cara tá vindo aí. Drogas. Para não. Para para não. Eu tô correndo porque. Que que é isso aí rapá. Que é isso que parceiro. Que é isso aí. Que é isso que parceiro. Cuida da tua vida rapá. Cuida da tua vida não. Porque eu quero saber o que vocês estão fazendo aí. Cuida da tua vida meu irmão. Qual foi. Já é. Já falei com a minha gata. Eles escutando barulho aí. Ai mano. Rala peito. Não me conhece rapá. Você não sabe de onde eu vim. Quer amar pra cabeça rapá. Mas manda essa mina. Baixa essa parada aí. Manda ela baixar isso aí. Vou baixar nada não. É mano. Qual foi tio. Qual foi. Qual foi. Não não. Deixa o homem resolver aqui mano. Deixa o homem resolver aqui. A parada entre ele e ele. Que foi aí ô malucão. Tem medo de tu não mano. Que foi que vocês estão fazendo. Tu sabe de onde que eu sou. Tu sabe de onde que eu sou. Tu também não sabe de onde eu sou não meu irmão. Não sei mesmo não meu irmão. Qual foi. Vai encarar meu irmão. Qual foi. Qual foi. Tu vai encarar meu irmão. Tu vai encarar. Vou encarar. Tu vai encarar. Tu vai encarar então. Tu vai encarar então. É. Tu vai encarar então. Então vem. Você vai encarar então vem. Já quebrei a garrafa ali. Já fiquei na neurose mano. Calma aí. Aí mano. Qual foi. Qual foi. Qual mais de bi o caramba. Tá vendo que a tatuagem dessa no meu corpo. Tá vendo que a tatuagem dessa no meu corpo. Tá vendo que a tatuagem dessa no meu corpo. Tá vendo que a tatuagem dessa no meu corpo. Meu vulgo é de bi rapá. Fala aquela boca parece uma traca. Para de falar rapá. Mete o pé rapá. Mete o pé o que rapá. Vai te ferrar meu irmão. Tô teu filho não. Tá vendo que a tatuagem dessa que eu tenho no corpo parceiro. Ou você é cego. A tatuagem não diz nada. Não quer dizer nada. É parceiro. Cada tatuagem dessa que é um que eu matei. Tá ligado. E você é o próximo parceiro. É o próximo. É isso mesmo parceiro. Não tem medo de você não parceiro. Tá vendo essa garrafa de Heineken. Vai comendo o sétil. Tá tirando. Toma aí. Calma aí. Calma aí mano. Seu pilantra. Toma filha da mãe. Toma. Toma outro. Toma. Bora bora. Matei o cara mano. Matei o cara. Deu merda mano. Matei o cara. Vai vambora. Vambora Loma. Vambora. Pra atividade. Matei o cara mano. Que eu fiz mano. Que merda que eu fiz mano. Matei o maluco tio. Matei. Tá cheio de sangue aqui mano. Tá cheio de sangue aqui tio. Vambora Loma. Vambora. Atividade tio. Nossa mano. Eu matei o cara mano. Só faltava vir polícia aí mano. Vambora. 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 Só faltava vir polícia. Vambora. 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 Eu falei que estou batendo o cara velho. É só começar com a minha arma e pronto. Vambora. Sortei até o turbo aqui do carro parceiro. Tá maluco? Matei o cara mano. O que que eu fiz? Nossa mano. Foi mal Loma. Foi mal mano. Eu não consigo me controlar mano. Eu tenho que trabalhar nisso aí. Tá ligado? Pra mim ser o chefe e o líder do tráfico eu posso dar essas... A minha sala tá me pronto tio. Nossa mano. Dura que não tem nenhum beco pra gente se esconder aqui hein. Ali um ali. Um ali. Sai sai sai. Sai mano. Bora por mim. Vou se esconder aqui mano. Vai dar polícia lá mano. Droga. Matei o maluco hein mano. Dei uma garrafada no estômago mano. No estômago. Vamos entrar aí dentro tio. Não dá nada não. Vamos ficar quietinho aqui ó. Tá ligado? Aí. Só vamos ficar aqui escondidão ó. Deixa a poeira abaixar mano. Só fica aqui do meu lado aqui. Tá ligado? Agachado aqui ó. Já era mina. Nossa que popô hein. Mas vamos ficar aqui tio. Nossa traguei nossa noite mano. A noite ia ser só love. Só love mano. Relaxa. Cachorrona. Vamos embora então mano. Atividade mano. A próxima não vai rolar. A próxima vai rolar. Não vai ter outro Zé. Zé droguinha daqui lá pra me atrapalhar não tio. Tá tirando mano. Tirando. Jogar sar... Ah mano vou desfazer dessa bagulha aqui. Dessa arma do crime aqui velho. Peraí que eu vou jogar aqui mano ó. Já até saiu sangue mano. Essa bosta. Tá cheio de sangue minha camiseta né? Mais ou menos hein mano. Nossa droga. Depois eu tenho que limpar essa bosta. Vamos jogar fora mano. Eu tenho outra dessa. Só vamos. Atividade velho. Tchau. 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 Tchau, tchau.